Eu não bebo, eu almoço Por quê? Eu bebo tanto assim A mulherada me ama Por quê? Todo dia é canã Mas todo mundo me pergunta Por quê? Eu bebo tanto assim A mulherada me ama Por quê? Todo dia é canã Eu não bebo, eu almoço Eu não bebo, eu almoço Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu almoço Bebo porque tenho, bebo porque posso Se eu não bebo, eu almoço Bebo porque tenho, bebo porque posso Se eu não bebo, eu almoço Se eu não bebo, eu almoço Bebo porque tenho, bebo porque posso Todo mundo me pergunta Por que que eu bebo tanto assim A mulherada me ama Por que todo dia é cana Todo mundo me pergunta Por que que eu vivo tanto assim A mulherada me ama Por que todo dia é cana Ao vivo Eu não bebo, eu almoço Se eu não bebo, eu almoço Bebo porque posso Se eu não bebo, eu almoço Se eu não bebo, eu almoço Eu não bebo, eu almoço Se eu não bebo, eu almoço Ao vivo Bebo porque posso Se eu não bebo, eu almoço Se eu não viver no nosso Bora dançar! Samponeiro pra ser bom Tem que tocar forró Dançar a noite inteira E arrochar o nó Vem! Samponeiro pra ser bom Tem que tocar forró Telefone para contato 011-950-26-6240 E arrochar o nó Toca samponeiro Bote o povo pra dançar Toca a noite inteira Até o dia clarear Toca samponeiro Bote o povo pra dançar Toca a noite inteira Até o dia clarear Com o samponeiro pra ser bom Tem que tocar forró Dançar a noite inteira E arrochar o nó Samponeiro pra ser bom Tem que tocar forró Alô, Érico! Simbora! Toca samponeiro baixinho Toca a noite inteira Até o dia clarear Toca a noite inteira Até o dia clarear Com o samponeiro pra ser bom Tem que tocar forró, dançar a noite inteira E arrojar o nó, o sanfoneiro pra ser bom Tem que tocar forró, dançar a noite inteira E arrojar o nó, toca sanfoneiro Bota o povo pra dançar, toca a noite inteira Até o dia clarear, olha aqui Toca sanfoneiro, bota o povo pra dançar Toca a noite inteira até o dia clarear Sanfoneiro pra ser bom Tem que tocar forró, essa é nossa, viu? E arrojar o nó, o sanfoneiro pra ser bom Tem que tocar forró, dançar a noite inteira E arrojar o nó, baixinho, baixinho, minha banda Pra dançar, toca a noite inteira Até o dia clarear, olha aqui Toca o povo pra dançar, toca a noite inteira Até o dia clarear, o sanfoneiro pra ser bom Machuca E arrojar o nó, o sanfoneiro pra ser bom E arrojar o nó, toca sanfoneiro Bota o povo pra dançar, toca a noite inteira Até o dia clarear Toca sanfoneiro, bota o povo pra dançar Toca a noite inteira até o dia clarear Meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em Santo Estevão, cuidando da mulherada Chego no forró, galera ostritando Só pegando uísque, é enchendo e derramando Quando eu chego no forró, sou eu que tiro onda Calma, 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 calma Sou eu que paga as contas e quando eu chego no forró Sou eu que tiro onda Calma, calma, calma Sou eu que paga as contas Simbora assim, ó Eu tô estourado Olha quem chegou O baqueiro milionário Eu tô estourado Olha quem chegou Foi o baqueiro milionário Eu tô estourado Meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em Santo Estevão, cuidando da mulherada Chego no forró, galera ostentando Só pegando uísque, é enchendo e derramando Olha, meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em Santo Estevão, cuidando da mulherada Chego no forró, galera ostentando Só pegando uísque, é enchendo e derramando Quando eu chego no forró, sou eu que tiro ondas Calma, calma, sou eu que paga as contas E quando eu chego no forró, sou eu que tiro ondas Calma, calma, sou eu que paga as contas Simbora, ô, contadão Olha que chegou, o vaqueiro milionário Eu tô estourado, eu tô estourado ao vivo Eu tô estourado, eu tô estourado Olha que chegou, o vaqueiro milionário Eu tô estourado, eu tô estourado Olha que chegou, foi o vaqueiro milionário As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto batidão Plancadão baiano é a nova sensação As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto batidão Plancadão baiano é a nova sensação Tão baixinho, baixinho! Esquidão, dão, dão Aquelas que não dão É a que mais dão Tome, chove! Aquelas que não dão É a que mais dão As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto o batidão As mina pira quando eu chego aceitando O banca do baiano é a nova sensação As mina pira quando eu chego na balada As mina pira quando eu solto o batidão As mina pira quando eu chego aceitando O banca do baiano é a nova sensação Baixinho, baixinho Squi-tã, dão dão Ao Vivo E dono e short, tô em show É a que mais dão Squi-tão, squi-tão Swing da minha banda Squi-tão, 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 dão dão Aquelas que não dão, é a que mais dão Squi-tão, 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 dão Aquelas que não dão, é a que mais dão Ao Vivo Squi-tão, dão dão Dome-Chote Música Sou raparigueiro, eu sou E tome shot, tome shot Se quiser me ter eu vou Vem a mulherada que hoje eu tô, que tô Vem moreninha, vem pra cá Venha, 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 venha me dar Vem moreninha, vem pra cá Venha, 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 venha me dar Vem me dar o seu amor Quero provar do seu sabor Na sua boca Entrega de vez essa coisa tão louca E tome shot, assim, ó Eu sou Pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Vem a mulherada que hoje eu tô, que tô Marigueira que sou Pra fazer amor Se quiser me ter eu tô Sou raparigueiro, eu sou Hoje eu tô Roda de um pra fazer amor Se quiser me ter eu tô Vem a mulherada que hoje eu tô, que tô Alô, Mário Costa Vem pra cá Venha, 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 venha me dar Vem moreninha, vem pra cá Venha, 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 venha me dar Baixinha, minha banda Seu amor Quero provar do seu sabor Entregar de vez essa coisa tão louca Sou raparigueiro, eu sou Sou raparigueiro, eu sou Se quiser me ter eu vou Vem a mulherada que hoje eu tô, que tô Sou raparigueiro, eu sou Hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou Swing é minha banda Eu amava alguém, me enganei, me enrolei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patroa, tô escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote Toma em short É ao vivo Eu amava alguém, me enganei, me enrolei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Porque você não vale nada Porque você não vale nada Eu vou beber até o dia clarear E vem pra minha mesa porque hoje eu pego a noite Não tem hora pra acabar Baixinho, baixinho minha banda Vou dar virote, vou dar virote Sou patroa, tô escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Vou dar virote, vou dar virote Vou dar virote Eu sou patroa, tô escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote Vou dar virote Pode chamar a Sambuque e hoje eu vou tomar litrose Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patroa, tô escorado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar a Sambuque e hoje eu vou tomar litrose E vem